Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo daqui a pouco na Voz do Brasil. Começa hoje na Costa Rica, encontro que reúne países da América Latina e do Caribe. O tema é a luta contra a pobreza. Terminam amanhã as inscrições de profissionais interessados em participar do Mais Médicos. E os municípios têm prazo até hoje para se inscreverem no programa. Mais de 1.500 trabalhadores em situação semelhante a de escravos foram resgatados no ano passado em todo o país. E ainda, marco civil da internet e proteção de dados vão ser debatidos pela sociedade. Pela primeira vez, um decreto presidencial vai ser feito a partir da contribuição dos cidadãos. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá! Tchau!